Ai que saudade, daquele tempo que eu não via a maldade Que a nossa diversão era rolê de bike E no final da tarde era pipa na laje Com o drag suave, o tempo que não volta mais Parceiros ficaram pra trás Alguns tão privado e outros vivendo juntinho ao lado do pai Quando eu me lembro da rapaziada Da nossas resenhas, ideias trocada Chega a dar um aperto, a saudade ataca Tipo dando murro em ponta de faca Como eu queria que você estivesse aqui A vida não avisa o dia e quem que vai partir Mas sei que um dia nós se tromba por aí Mas sei que um dia nós se tromba por aí Saudade Que invade Meu coração tá doendo demais Hoje a favela chora porque não vai te ver mais Saudade Oh saudade Meu coração tá doendo demais Hoje a favela chora porque não vai te ver mais Lembro do tempo de moleque Como o tempo passa Como as coisas muda Saudade me abraça Me sinto sem graça Incendeu meu parça Fechado na praça pra nós desenhar E era pipa, bola, foot, bike, bolinha de boot Depois de alguns anos foi só meter pro YouTube Com cima incentivava era um cara de virtude Mas com o passar do tempo foi mudando a atitude Quanto tempo, quantas fases Sonfimento deu saudade De um amigo de verdade De um amigo de verdade Quanto tempo, quantas fases Sofrio deu saudade De um amigo de verdade De um amigo de verdade Saudade Tinha um membro da família de um irmão lá das antigas que tá preso até hoje atrás da vida Saudade, saudade, meu coração tá doendo demais Hoje a pavela chora porque não vai te ver mais Parte das recentes, futuros perdidos, que infelizmente se perdeu pelo caminho Uns estão em cana e outros caiu no vício, outros tão lá em cima ao lado de Jesus Cristo Só de pensar que eu não vou mais te ver, só de lembrar cê não tá mais aqui Me lembro dos momentos de lazer, sinta aqui no peitador de não te ver sorrir Minha quebrada era só diversão, futi na quadrinha, era só metreizão Confesso que me bateu mó saudade, quanto lembro daquele tempo bom Que tempo bom, me lembro dos parceiros, que hoje não estão aqui Fazendo falta, desfalcando o time de maloqueiro, que tempo bom Saudade dos parceiros, que hoje não estão aqui Tá desfalcando aqui embaixo o time de maloqueiro Saudade, que invade Saudade, o meu coração tá doendo demais, hoje a favela chora porque não vai te ver mais Saudade, oh saudade, meu coração tá doendo demais, hoje a favela chora porque não vai te ver mais Só de lembrar que você não tá mais aqui, só de lembrar que nunca mais eu vou te ver Lembranças vem, ainda me faz sorrir, recordações que ainda aguardo de você Lembro da nossa infância, do campo e jogando bola, dos rolê de bike, da loucura, dos tempos de escola Que saudade, moleque da hora Eu sei que é verdadeiro e a distância não separa o tempo, não enfraquece e ninguém substitui Sempre foi um guerreiro presente na caminhada e hoje só resta saudades, garoto de luz A turma do fundão, sempre no mesmo time, meu fachão no rolê, parece cena de filme Acho que deve ser até coisa do destino Acho que deve ser até coisa do destino Me fazer por passar toda situação Nossos momentos e todas as brincadeiras só me perdem e eu de lição Saudade, oh saudade Só queria de novo um abraço, olê, pela comunidade Saudade, oh saudade Meu coração tá doendo demais Hoje a favela chora porque não vai te ver mais A dor é doente, oh saudade A dor é doente, oh saudade E saudade A dor é doente, oh 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 saudade